Muito cuidado com a desistência. Eu confesso que eu não compreendi bem essa estratégia e eu estou aberto para ouvi-los. Eu percebi que com o advento da reforma, algumas pessoas passaram a desistir de pedidos, pedidos, digamos, menos tradicionais. Aquele dano moral, aquele acúmulo de função, as pessoas começaram a, em audiência, desistir dos pedidos. E, em dado momento, isso começou a aparecer em petição, em razões finais. E uma petição me chamou atenção. A parte desistia de pedidos, e realmente eram pedidos pouco ortodoxos, por assim dizer, e dizia, em razão do advento da reforma, da possibilidade de sucumbência, etc., estou desistindo dos pedidos. Abrevista, o réu concordou, ok. A questão é que, na desistência pelo Código de Processo Civil, também há verbo honorário. O Código de Processo Civil é muito claro nesse sentido. Desistência, reconhecimento da procedência da alegação da contraparte, renúncia, tudo isso gera honorários advocatícios. Lá no artigo 90, parágrafos 2º e 3º. Perdão, artigo 90, parágrafos 1º e 4º. Portanto, a desistência, ela pode, sim, caso compreendamos que o Código de Processo Civil aplicável, subsidiário supletivamente, ela pode resultar em sucumbência. Existe uma alternativa? Eu diria que é possível fazer um gerenciamento de risco. Nós já temos uma parametrização do TST sobre questão de intertemporalidade. Tanto a desistência quanto a renúncia, elas resultam em honorários advocatícios. A desistência, ela depende de consentimento do réu, dependendo naturalmente do momento da desistência. A renúncia, não. Em alguns casos, pode ser interessante ao advogado do autor, em entendendo que isso melhora, observa os interesses do cliente, renunciar. Eu dou um exemplo, o sindicato que ajuizou uma ação, ação trans individual, e com o advento da reforma, ele desistiu da ação. E era um processo, inclusive, com perícia. E o réu não concordou. E foi uma discordância fundamentada. E eu não via como homologar a desistência, justamente porque a desistência foi posterior à contestação. E havia razões, não era um capricho do réu. Ele fundamentava, fundamentava bem. Dentro da ideia da cooperação, quando eu fui despachar a questão, eu disse que, na maneira como o processo se apresentava, não era possível homologação da desistência. E, um detalhe importante que eu esqueci de mencionar, havia interesse na desistência para evitar o custo com o perito. E eu disse, nesse caso, se o processo prossegue precisa fazer a perícia. Porém, nada impede que o autor renuncie. E, renunciando, não é necessária a concordância da contraparte. Porque a renúncia, ela resulta em resolução de mérito. É a aplicação do artigo 487, inciso 3, a linha C do CPC. E foi exatamente isso o que aconteceu. Portanto, em matéria de desistência, renúncia, reconhecimento da procedência do pedido ou da alegação da contraparte, é importante sopesar também a questão dos honorários.